Então, hoje nós vamos evoluir no nosso tema. Vamos falar sobre redes complexas, tá certo? Nossa, botaram isso aqui para impedir que as pessoas fechem a porta, é isso? Vamos falar sobre redes complexas. E, do lado da computação, essa é a aula-chave para o semestre, do lado da computação. Porque depois, do lado da biologia, vai ter lá uma aula-chave, né? E, provavelmente, muitos de vocês vão descobrir coisas que não conheciam, tá? Lágrimas vão escorrer no rosto de vocês, emoção. Eu sempre comparo a aula de hoje com aquela cena do Matrix, que ele para as balas no ar assim. Se o cara não sabe o que eu estou falando, está na sala errada, pode procurar outra sala, porque não é aqui a aula de vocês. Para as balas no ar assim, certo? Essa é a aula, que você vai ver o Matrix e vai entender tudo agora, certo? Então, vamos comigo. Vamos comigo. Bom, eu vou só passar muito rápido o que a gente fez na última aula, tá certo? A gente falou que eram grafos e a gente viu que grafos serviam para modelar problemas do mundo, certo? E a gente viu que tinham várias redes que poderiam ser representadas como grafos. Redes abstratas, redes reais, como redes de computadores. Mas atores que estavam no mesmo filme, interação de proteínas. Tudo isso poderia ser representado em grafos. Então, a gente fez uma lista e vocês também propuseram alguns cenários em que existiam redes, não é? Eu mostrei o exemplo dessa rede que foi usada para descobrir desvios financeiros, etc. A própria cadeia ecológica, né? Esse vídeo que está aqui, How Wolves Change Rivers, vale a pena vocês assistirem, tá certo? Que mostra como lobos foram inseridos de volta no Yellowstone Park, National Park. E a mudança nas cadeias dos animais foi mudando até o ponto que o curso do rio mudou. É impressionante isso, vale a pena assistir esse vídeo, tá? A gente viu que personagens de um livro, enfim. E uma das coisas que eu comecei a falar na aula passada, mas hoje vai ser o Tchananã, é que quando a gente usa grafos, a gente usa sistemas simples para modelar sistemas, ou princípios simples para modelar sistemas complexos. Esse é o grande lance dos grafos. E é por isso que nós estamos aqui. A gente quer pegar sistemas muito complexos e usar princípios simples para modelar. E aí a gente viu aquela famosa das pontes lá, não é? E eu mostrei também que a gente poderia pegar um grafo e mapear numa tabela, certo? A gente brincou um pouquinho de fazer isso, vocês fizeram um exercício. Tinha essa matriz de adjacência, que foi uma possibilidade. Tinha aquela de lista de adjacências, né? Ou lista de arestas. E eu pedi para vocês fazerem isso, não é? Se vocês tiverem isso na máquina, a gente vai usar. Se não tiver, depois eu vou dar o endereço de uma página e a gente vai fazer download disso. Tá certo? E a gente também fez um exercício muito rápido no final, para ver o grafo, de jogar para um banco de dados de grafos, que é uma outra forma de representar, e ver o grafo na tela. Tá? Bom, foi isso que a gente terminou vendo na aula passada. Hoje, a gente vai começar a falar de um tipo especial de rede. Tá? Se não dizer, a palavra rede e a palavra grafo, você usa de forma alternativa, né? Às vezes você usa um, às vezes você usa outro. Muitas vezes eu vou fazer isso. Mas na prática, qual é a diferença? Rede é o tipo de fenômeno que eu estou representando. E grafo é a representação que eu escolhi para representar esse fenômeno. Mas às vezes eu uso de forma intercambiável, tá certo? Mas hoje, a gente vai ver um tipo especial de rede. Que se chama rede complexa. Esse nome, ele não existe porque ela é muito complicada. Não é por isso que ela existe, tá certo? Vocês vão entender por que a gente usa o termo rede complexa, certo? E aí, eu vou lançar uma pergunta. Que é uma pergunta que foi feita por muitos séculos. E que somente nas duas últimas décadas, a gente conseguiu responder de forma adequada. Então, o que eu vou mostrar para vocês é muito recente. Vai parecer que não. Pô, mas os caras não sabiam disso? Não. Não sabiam. Tem muita coisa que é recente mesmo. Três décadas, talvez. Eu vou falar ali década de 90, que começou o boom de entender isso. De ligar as pontes e, rapaz, a gente não tinha prestado atenção nisso. Certo? Qual é a pergunta? Se eu construo redes que representam fenômenos do mundo real, há alguma coisa especial nessas redes? O que você quer falar com especial? Hoje, vocês vão ter que entender comigo. E para entender o que tem especial nessas redes, vocês vão precisar de dois conceitos. Topologia e emergência. São duas coisas que vocês têm que entender hoje. Certo? A gente vai começar falando sobre topologia. E hoje, vocês têm que sair da aula sabendo topologia, comer topologia com farinha. Você tem que saber que, claro, exatamente, toda vez que eu falar topologia, topologia, vocês têm que entender o que eu estou falando. Ah, é isso que você estava falando quando você falou topologia. Foi isso que eu estava falando. Para trabalhar com topologia, hoje, a gente vai introduzir uma nova ferramenta. Na verdade, esse curso vai transitar entre duas ferramentas, certo? Uma que é o banco de dados, que eu mostrei na aula passada, mas que a gente vai dar um pause, que eu cheguei à conclusão, eu mostrei muito cedo. Ele vai ficar ali quietinho. E outra que a gente vai trabalhar hoje, que é uma ferramenta para você explorar os dados. Está certo? Então, toda vez que a gente fala de redes complexas e que a gente precisa de ferramentas para trabalhar, tem duas que são Master Blaster. O GEF, que foi uma das primeiras, que foi muito usada. E o Citoscape, que é o que a gente vai usar na sala. André, por que o Citoscape? Porque o Citoscape, ele cresceu fortemente na comunidade de saúde e biologia. Então, ele é uma ferramenta que se estabeleceu nessa área e tem um monte de coisa, um aparato enorme para trabalhar nessa área. Ela é uma ferramenta de uso livre e, por isso, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela vai dar uma dor de cabeça para alguns de vocês. Mas a vida é isso aí, está certo? Mas ela funciona. Já tinha um tempo que eu não usava o Citoscape. E essa última vez que eu comecei a usar, eu achei ela até razoavelmente estável. Bem melhor do que a última vez que eu usei. Então, eu acho que está ok. A gente vai conseguir usar ela. E a gente, então, vai agora retomar um problema que a gente fez na aula passada. Que são as famosas oito cidades. Hoje vocês vão entender por que eu falei das oito cidades. Na aula passada, vocês não tinham entendido direito. Então, eu falei que nós estamos imaginando oito cidades num planeta distante. E que nesse planeta, de uma cidade para outra, você só transita por rodovia. Ah, eu queria uma nova espacial. Não tem. Só por rodovia. Certo? Então, essas são as rodovias entre as oito cidades. Tudo bem? A gente representou... A gente vai fazer o que hoje com elas? A gente vai entender o que significa olhar uma topologia. O que é a palavra topologia. O que é olhar uma topologia e resolver o problema a partir da topologia. Muita gente não tem a menor ideia do que eu estou falando, né? Está pensando que é aquelas coisas que a Grimensor faz, né? De medir distância de terra. É quase isso. Só que é num grafo. Certo? Então, vamos lá. A gente vai retomar aquele grafo que a gente viu na aula passada. Certo? E aí, vocês têm que prestar atenção nos meus pressupostos, porque vocês vão resolver problemas hoje com eles. Você tem que prestar atenção no pressuposto. Certo? Presta atenção. Nós são cidades. Arestas são rodovias. Todas as cidades têm o mesmo tamanho e população para simplificar o problema. Certo? E todas as rodovias têm o mesmo tamanho. Não. Prestar atenção, né? Porque sempre tem um cara que quando passa exercício, Professor, a distância é sempre a mesma entre uma cidade e outra, né? Sempre tem essa pergunta, né? Bom. E... Vocês vão fazer o seguinte agora. O que vocês vão fazer agora é que vocês vão pegar esse grafo. Isso pode ser no papel. Tá? Não precisa ser no computador. E eu até prefiro que seja no papel, porque eu quero que vocês pensem sobre o problema. Certo? Se vocês quiserem fazer com os trios da última vez, vocês podem fazer em trio, porque é legal para vocês debaterem entre vocês. Tá certo? Quer fazer individual? Pode ser individual. A entrega ainda vai ser individual. Tá? Uma doença infecciosa... Já para dar o tom, já, né? No tom da disciplina. Ela começou a se espalhar em uma cidade. Qual cidade? Não vou dizer. Uma delas. Você vai ter que considerar qualquer uma possível. Certo? Você quer reduzir o espalhamento dessa doença. Tá certo? Então, você está imaginando, obviamente... Eu não escrevi aqui para não ficar muito texto, mas você está imaginando. Tem várias formas de espalhar, mas uma delas é que as pessoas transitam de uma cidade para outra. Certo? Você tem uma força-tarefa que consegue descer numa cidade. Aí, sim, a nave só vai descer numa cidade. Com a força-tarefa, invadir a cidade. Aquele filme de... Um monte de soldado, máscara, não sei o quê. Não pode passar. E vai bloquear o trânsito. Trânsito significa o seguinte. Seja lá qual for a cidade que você escolheu, não vai poder passar para as outras. Ninguém vai poder entrar nem sair. Não vai poder transitar. Se o cara precisar passar por aquela cidade para ir para outra, não pode. Bloqueou. Então, na verdade, você vai escolher uma cidade que, ao escolher essa cidade, certo? Você está tentando diminuir o espalhamento para as outras. A pergunta é... Qual é a melhor cidade para bloquear? Eu vou deixar vocês pensarem. Não falem em voz alta. Não é para responder imediatamente. Bom, então. Concluímos, então, que a melhor aposta é o D. Certo? Por que a melhor aposta é o D? Por quê? Porque ele é que separa melhor os dois grupos. Se você cair no grupo da esquerda, ele isola o G e o H. Se você cair no grupo da direita, ele isola o outro lado. Se cair exatamente no D, você isolou todo mundo. Porque é a cidade onde você vai estar bloqueando tudo. Certo? Isso significa olhar a topologia do gráfico. O que quer dizer a topologia? Eu não estou me perguntando quantos habitantes tem a cidade, quem está lá, quem é o prefeito da cidade. Eu não quero saber nada disso. Eu estou abstraindo tudo. Eu só estou olhando os nós e as conexões. Faz sentido isso? Vocês vão perceber que faz muito. E a gente vai fazer muito isso aqui. Certo? Tem uma forma computacional da máquina me dizer que o D é a melhor opção? Tem uma forma computacional de fazer isso. E a forma se chama bituinas. O que é bituinas? Bituinas, de uma forma simples, a gente vai aprofundar isso. Hoje eu vou falar de uma forma bem informal. Bituinas é o cara que está mais no meio do caminho de todo mundo. É aquele cara que dá licença aí, deixa eu passar. É o bituinas. É o cara que está atrapalhando todo mundo de passar. É o bituinas. Certo? O D é o cara que tem maior bituinas. Se eu rodar um algoritmo de que a gente chama de centralidade. Ele tem centralidade, depois eu vou definir melhor. É um termo que a gente usa aproximadamente para a ideia de importância. A gente não vai usar como sinônimo de importância, porque às vezes ser mais central pode ser é porque você é o mais perigoso, é porque você é o mais... Depende do contexto. Então, falar, usar a palavra importância não é uma palavra, talvez relevância. Mas centralidade é isso. E tem várias medidas. A gente vai ver várias centralidades. O que nós vamos fazer agora? Vocês vão usar um software para fazer isso. Certo? Por enquanto, eu só quero que vocês intuitivamente entendam o que vocês estão fazendo. Eu não quero que vocês se preocupem com como foi que o software calculou isso. Isso a gente vai falar na próxima aula. Hoje é intuitivo. Certo? Então, todo mundo vai entrar no Citoscape lá. Certo? Quem tem a tabela que fez na aula passada, acha aí na máquina. Quem não tem, certo? Como eu sou um cara muito legal, eu vou direto para o céu. Eu criei um arquivo para fazer download de quem ou não estava na aula passada ou não tem. Essa é a página da disciplina. Que eu espero que todo mundo tenha esse endereço de cabeça. Se o cara não tem endereço de cabeça, já me ofendeu. Certo? Então, é DataSign for Health, GitHub.io. Na página da disciplina, se você entrar em Data, aqui em cima, Networks. Vocês vão encontrar arquivos que vocês podem baixar. Certo? Certo? E aqui vocês vão botar Very Simple Topology. É esse que a gente está trabalhando hoje. Vocês vão abaixar o arquivo de Arestas. Você lembra que a gente criou dois arquivos de nós e de Arestas? Eu falei que o Neo4j precisava dos dois. O Citoscape é mais esperto. Ele só precisa de um. Só basta o de Arestas. Está certo? Porque o Citoscape, ele vai deduzir que se você está usando A aqui e o A apareceu de novo, é o mesmo A. Ele vai fazer essa dedução para a gente. Está certo? Então, quem não tem esse arquivo na máquina, baixa esse arquivo. Certo? É um arquivo CSV, você salva em alguma pasta da sua máquina. Oi? Não, não é esse Citoscape, não. É Very Simple Topology Edges. É esse Edges. Ele vai fazer download de um arquivo. Certo? Fez o download do arquivo, vocês podem entrar no Citoscape. E é bom que a gente comece a se acostumar com o Citoscape, porque em muitas aulas vai ser a nossa casa. Bem-vindos ao lar. Esse é o Citoscape. Então, eu não vou conseguir explicar o Citoscape inteiro hoje, porque eu tenho medo de desviar do foco da aula, que é dar uma visão rápida. Então, a gente vai ter outras aulas para mexer. E eu vou ver se eu gravo uns videozinhos, porque essa parte instrumental de ficar mexendo, acho que é melhor você fazer em casa até. Está certo? Eu vou mostrar só a ideia do ambiente. Está certo? O que é o Citoscape? O Citoscape é um software que foi construído para fazer análise de rede. Mais especificamente, redes complexas. Depois, a gente vai ter outras oportunidades de ver outras formas de rede, em palestras aqui, para vocês entenderem que outro tipo de problema não é. Eu vou querer fazer uma rede, mas não necessariamente complexa. Então, ele é um software que vai servir para o que a gente chama de descoberta de conhecimento. A gente vai descobrir coisas nele. Certo? E o Citoscape? Então, ele tem uma aba que fala quais são as redes que você tem carregadas no ambiente. Ele pode carregar ao mesmo tempo no ambiente várias redes, até para você comparar, etc. Está certo? Mas hoje a gente vai devagar. A gente vai carregar só uma rede. Tudo bem? Quer dizer, é isso. Então, vamos lá. Eu posso carregar, eu posso gravar um arquivo no formato do Citoscape, que se chama CYS. Mas a gente não vai fazer isso agora. Por quê? O arquivo do Citoscape, ele guarda o ambiente inteiro, configuração, se você... Vocês vão ver. Mas você pode pegar um arquivo bruto de rede que você fez no seu Excel ou no seu LibreOffice, na sua planilha, e pode carregar. Certo? Então, a gente vai fazer isso. Vocês vão entrar na opção File, tá? E vão dizer assim, Import. Tá? Aqui no Import, tem várias opções. A gente ainda vai explorar outras delas, mas nesse momento, a gente vai importar Network from File. Então, a gente vai importar uma rede de um arquivo. Certo? Aí, agora, vocês vão atrás daquele arquivo que vocês gravaram. Certo? que deve estar com o nome de Topology Very Simple Add CSV, ou o nome que vocês deram para o de vocês. E vão dar um Open. Certo? Se vocês nomearem as colunas exatamente como eu pedi, um nome é Source e o outro é Target, o Citoscape é inteligente o bastante para saber que é a origem da aresta e o destino da aresta. Se vocês fizeram certo, o Source vai aparecer de verdinho e o Target vai aparecer de alaranjado. Certo? Se não aparecer, quer dizer que você fez alguma variação no nome e o Citoscape não está entendendo o que você quer com aquilo ali. Tudo bem aí? Então, ele está mostrando aqui para vocês a coluna do Source e a coluna do Target. Tá bom? Você não estava prestando atenção. É o Edis. É o Edis. Tem dois, mas você vai pegar o Edis. Hã? Não, é o Very Simple. É o que tem escrito Very Simple. Tudo bem? Todo mundo na mesma página? Quando você apertar o botão OK, aparece um grafo na tela. É mais simples do que o outro. É por isso que eu acho que eu devia ter começado por ele. Mas, tudo bem. Certo? Todo mundo está vendo um grafo na tela? Se você não tiver... Bom, muito bem. Então, agora, a gente vai para a parte de perfumaria. A gente vai dar um tapa nesse grafo para ele ficar mais bonitinho e tal, certo? Porque ele está meio... Ah, André, eu posso dar uma arrumada no grafo na tela? Pode dar uma arrumada. Posso fazer para ficar parecido com o seu? Pode, pode. Bota esse cara aqui. Aí tem o cara que é perfeccionista, que perde uma hora e meia porque ele quer que o F fique exatamente alinhado com o E. bom. Pô, André, mas você falou grafo bolinha. Aí está botando quadrado, aí está vacalhando, né? Isso me incomoda. Pode não incomodar ninguém, mas eu me incomodo. Eu gosto de bolinha. Então, a gente vai para essa aba chamada Style. A aba chamada Style é onde eu vou mexer no estilo do que você está vendo. Está certo? E aqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer que para mim é mais fácil é dizer que eu quero que a largura e a altura sejam iguais. Isso simplifica uma tarefa que a gente vai fazer mais para frente. Então, eu clico em Lock e ele vai fazer a altura ficar igual à largura. Certo? Aí aqui, vocês estão vendo todas as propriedades do grafo que vocês podem mexer. Ah, eu quero mexer na cor do quadradinho porque eu não gostei. Pode mexer. Cor não me incomoda. Ah, eu não quero retângulo. Eu quero bolinha. Então, tá bom. Então, você vai procurar aqui Shape. Está vendo o Shape aqui? Shape. Aqui, totalmente à esquerda, você pode escolher uma forma que você quer. Você pode escolher elipse, por exemplo. como a altura é igual à largura, ele vai ficar bolinha. Estão vendo? Estamos todos aí? Beleza. Eu poderia mostrar mais um mundaréu de coisa, mas eu não vou fazer isso agora. Agora, a gente vai analisar essa rede. Certo? Bom, o CitoScape, ele permite você fazer trusilhões análise de análise na rede. Eu vou pedir, eu vou comprar, eu vou colocar aqui o pacote básico de serviço. Sabe aquele lá do banco que você paga o pacote básico? Está incluso um monte de coisa. Então, é isso aí. Vamos pedir o pacote básico para ele. Aí, ele faz aquelas análises que não consomem muito tempo e tal, só para dar um tapa inicial e você olhar o teu gráfico. Então, para fazer o pacote básico, você vem aqui para Tools e pede Analyze Network. Aí, mas Analyze o quê? É como eu falei, é o pacotão básico. Não é todas as análises possíveis e imagináveis, porque tem análise que pode levar um dia. Não vai fazer isso. Certo? Claro, não num grafo desse tamanho, né? Mas, vamos lá. Ele está perguntando se o grafo é direcionado ou não. Isso faz diferença? Faz. Até no problema que a gente trouxe aqui, se ele fosse direcionado, você ia ver para que direção iam as rodovias, porque pode ser que você escolhesse um cara diferente. Certo? Mas, a gente trabalhou com ele não direcionado. Então, eu vou falar para o Citoscape considerar que não tem direção. Então, eu não vou ticar. não vou ticar e vou dar ok. Certo? Aí, o cara faz. Decepção total. Não apareceu nada na tela. O gráfico continuou do mesmo jeito. Que raio de análise ele fez? Bom, vamos dar uma olhada nessa análise novamente de uma forma muito superficial. aqui embaixo no seu não deve estar Node Table. Certo? Aqui no seu geralmente ele bota em Network. Eu não sei qual é o padrão aí. Está em Node Table? Maravilha. Então, esse Node Table ele faz exatamente o que vocês fizeram. Olha a importância de você entender a separação dos modelos. Certo? Ele faz exatamente a coisa que vocês fizeram na aula passada. Ele tem aqui os nós. Depois, se você quiser, se você pedir aresta, ele vai mostrar aquela brincadeira que vocês fizeram na aula passada. se você pedir aresta, ele vai mostrar a origem e vai mostrar o destino. É claro que tem mais um monte de texto aqui que depois a gente vai discutir. Está certo? No Node Table ele tem somente para cada linha. Ele tem um nó. Vocês lembram que na aula passada a gente fez uma tabela de nós e cada linha tinha um nó? Cada linha tem um nó. Certo? E você consegue ver qual é o nó aqui. cada linha é um nó. Certo? Ah, mas por que além do nó tem mais um monte de coisa? Porque é uma coisa que eu vou discutir mais para frente com vocês. É, e se o meu nó tiver propriedades? Eu posso criar novas colunas e cada coluna é uma propriedade que eu quero dar para aquele nó. Eu posso fazer isso numa tabela. Então, esse trânsito, tabela, grafo, grafo, tabela, ele é muito comum e é isso que é importante vocês entenderem conceitualmente o que a gente está fazendo. Bom, aí, no seu pacote de serviços, ele já calculou um monte de coisa aqui para você. É claro que eu não vou falar esse monte de coisa, porque hoje não é aula para isso, é só para dar um gostinho. Certo? Então, você vai procurar uma coluna aqui chamada Between Centrality. Está vendo? Between Centrality. E aí, ele vai te dizer a centralidade de cada nó. E se você clicar no nó, por exemplo, você clicou no A, ele vai isolar só aquele nó. Certo? Qual é a Between Centralidade do A? Zero. Porque ele não está no caminho de ninguém. Certo? Qual é o Between Centrality do D? Certo? E? 0,47,619. Qual é o Between Centralidade do E? 0,42. Um pouco menos. Um pouco menos. Está certo? Ah, André, mas eu vou ficar clicando um por um e ficar, eu queria aquele negócio colorido que você mostrou no seu slide e tal. Vai usar o Paint Brush. O que você quer colorido? O que é isso aqui? Não, a gente pode fazer isso, porque visualização é fundamental. Não é brincadeira, não é para ficar bonito. É porque nós, seres humanos, ainda somos a melhor rede neural que existe para resolver problemas. E botar visual vai fazer a nossa rede neural sacar algumas coisas. Ah, então eu posso dizer para ele assim, faz uma cor diferente para cada Between Centrality? Eu posso. E não é difícil. Eu vou voltar para o meu style e tem um cara desse que é fill color. Está vendo o que é fill color? Fill color quer dizer a cor que eu vou preencher. Ele está fixado no azul, mas eu posso clicar nessa setinha que está à direita dele aqui, está vendo? E ele vai abrir um brinquedo para mim aqui. esse brinquedo é o seguinte, eu posso escolher qual é a coluna que vai colorir o meu gráfico, certo? Posso. Eu posso chegar e dizer assim, olha, eu quero pegar o Between Centrality e tem várias formas de transformar esse valor em cor. Eu não vou explicar a todos. Eu vou explicar o mais fácil que se chama Continuous Mapping. O que é o Continuous Mapping? Ele vai escolher uma faixa de cor, aqui ele escolheu do amarelo até o roxo, certo? O amarelão é o mínimo que nesse caso é zero e o roxão é o máximo que nesse caso é o 0,41. E ele vai colorir os nós nos valores entre um e outro. Não é lindo isso? Vocês não ficaram emocionados? Não bateu mais sorte o coração assim? E ele coloriu para você. E aí você visualmente com uma inspeção visual Ah, mas por que que o E está amarelo? É porque o meu E está selecionado. Se eu clicar nele para desselecionar ele vai ficar com a cor certa. É só isso. Ele tem a infelicidade de botar a cor de seleção amarela e aí fica meio confuso. Estão vendo aí? Então isso é uma forma de você ver exatamente aquilo que a gente fez. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Não? Então nós vamos para o nosso segundo desafio. Uó, 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 uó. Fala a voz terrível no fundo. Bom, qual é o nosso próximo desafio? Segundo. Ó, isso vocês têm que fazer num papel. Eu quero num papel. Eu não quero esse... Ah, eu vou mandar o gráfico que eu fiz nesse escrever. Não. Faz aquela que você fez num papel. Tira uma foto depois. Eu quero que vocês pensem antes. Agora sim, você quer distribuir medicamentos o mais rápido possível em todas as cidades. Certo? Você vai escolher uma cidade para pousar a sua nave. Ah, André, você disse que não tinha nave. Não, tem. Tem uma só que é a sua. mas essa vai ficar pousada e não pode sair passeando de cidade. Certo? Você vai pousar numa. Você vai escolher uma cidade e você vai pousar. As outras, você tem que chegar por rodovia. Então, você vai escolher uma pousa naquela e vai nas outras por rodovia. Você tem sete caminhões para distribuir o medicamento para as outras cidades. O que isso significa? Quer dizer que eu tenho um caminhão para ir paralelamente para todas as cidades. Concorda comigo? Consigo. porque uma é a que você vai pousar. Ah, André, mas tem oito. Tá, mas você vai pousar numa. Não precisa de caminhão para essa. Certo? Você vai mandar para as outras. Certo? Qual é a melhor cidade para você pousar? Debata. Então, olhando esse mapa, concluiu-se que a melhor cidade que a melhor cidade é o E. Por que o E? Porque com o E eu consigo chegar no máximo com dois caminhos a qualquer cidade. Ah, mas o C também dá. Ah, mas o C também dá. Ah, só que eu... Eu não. Brincadeira. Como é teu nome? A Laís deduziu aqui uma coisa que eu não tinha observado, que se for no C, se você contar quantos trajetos você faz para cada cidade, na média, se você partir do C vai dar maior. Se você partir do E vai dar menor. Ah, mas existe uma forma computacional de eu fazer isso? Existe. Isso se chama closeness centrality. O que é closeness centrality? É o cara informalmente, tá, gente? Informalmente. É o cara que é mais perto da galera. Certo? Então, o que vocês vão fazer agora é que vocês vão pintar o grafo de vocês só para exercitar no Citoscape com closeness centrality. Essa parte do Citoscape vocês não precisam entregar, tá, gente? É só vocês fazerem aí, tá? Então, pintem aí para se divertir. Então, closeness centrality, ele mostra qual o próximo. Ah, mas, André, você está falando de topologia, mas eu ainda não entendi para que raios eu vou usar isso em biologia. Aí o Murilo vai responder isso para você. Não, brincadeira. Isso depende do problema. Depois a gente vai entrar nos problemas. Por enquanto, você tem que dominar o negócio. O que a gente está fazendo aqui, gente? O que a gente está fazendo aqui? A gente está olhando, analisando, só olhando nós e arestas. Isso é o que a gente chama de topologia. Olhar a topologia é ignorar todo o resto e olhar só a configuração dos nós e das arestas. Tá certo? Vamos brincar mais um pouquinho. Eu e meus sete amigos. Tem uma coisa que eu não falei na minha apresentação. Quem é que consegue me reconhecer aí no meio? Só o Davidson que foi me orientando sabe ali, mas os outros é o dinossauro. Eu gosto de dinossauros, tá? Aliás, até o fim do curso vocês têm que saber a diferença de um dinossauro de qualquer animal pré-histórico, tá? Por exemplo, um pterossauro, olha um dinossauro, reprovado na disciplina. Pterossauro não é dinossauro, já está reprovado, tá certo? Tem que saber. Vai ter uma pergunta lá. Qual a diferença de um réptil pré-histórico e um dinossauro? Tem que saber, certo? Em geral, né? Tem que saber, né? Bom, então eu e os meus amigos, tá certo? Eu vou pegar o mesmo grafo. É claro que eu não vou desenhar nada, senão vai acabar. Essa é outra, não está escrito challenge aí não, mas eu quero, ah, é porque é na próxima slide. Então eu quero que vocês imaginem quem são os nós. Note, toda vez que eu trabalhar com grafos, eu quero que vocês se acostumem com isso. Quem é seu nó? Quem é sua aresta? Certo? Todos esses grafos, eles são homogêneos. Homogêneo quer dizer o quê, André? Todos os nós significam a mesma coisa, todas as arestas significam a mesma coisa. Isso é homogêneo, tá? Quem são os nós? as pessoas. Quem são as arestas? São relações de amizade, certo? Qual é o desafio que vocês vão fazer aí agora? Eu tenho duas comunidades, tá? uma é o grupo da universidade e o outro é o grupo da escalada. Ah, André, você escala? Não, mas eu gostaria. Só que meu braço, meu ombro, ele desloca, não dá para escalar. Mas eu gostaria, então é fictício isso, tá? Então esse é o meu grupo da escalada. E aí a minha pergunta é, se você olhasse esse grafo, quem você estima que seriam as comunidades e quem sou eu? É claro que isso é uma estimativa grosseira, mas quem é? Quem são as comunidades e quem sou eu? Se eu dissesse para vocês, eu teria que acrescentar mais nessa coisa que o pessoal da universidade não conhece o pessoal da escalada. Eu tinha que adicionar mais esse dado aí na redava para ficar fiel, né? Bom, façam aí agora. Discutam e façam. Quem vocês acham que é o pessoal da escalada? Não, isso aqui não são cidades. Cada nó desse é uma pessoa e cada aresta é uma relação de amizade. Não é mais cidade. Cada nó é uma pessoa e cada aresta é uma relação de amizade. Eu vou acrescentar uma informação que não está aqui. Os grupos não se conhecem. Tá certo? Quem são possivelmente as comunidades e quem sou eu? Oi? Também. Isso também. É... Então, a conclusão foi a seguinte. Provavelmente eu sou o D e esse caso, ele realmente é bem estimado, assim. Ele é bem... não é gravado na pedra. Porque, teoricamente, podia ter alguém da escalada, que conhecesse alguém na universidade. Enfim, é uma estimativa, tá? O mais provável é que eu seja o D. O grupo maior, provavelmente, é o da universidade. É todo mundo que está à esquerda de mim e o grupo da escalada é todo mundo que está à direita de mim. Tá certo? É... É uma coisa importante vocês observarem e isso a gente faz muito. E depois eu vou mostrar pra vocês exemplos disso em comunidades imensas. É que eu estou detectando comunidades sem conhecer as pessoas, sem saber nada sobre as pessoas. Nada. Eu só estou olhando a relação de amizade, só. E eu consigo. Oi? Oi? Número mínimo? E um A? É. É verdade. É verdade. Seu E. Você tem razão. Nesse caso, sim. Poderiam ser outros casos. Poderia ser o B, poderia ser o E. Estaria correto. Tem duas perguntas. Qual é o número mínimo? Isso é um fato. E a outra pergunta que você faz quando você detecta a comunidade é os nós podem participar de duas comunidades? Essa é uma outra questão que tem que ser resolvida. E quando a gente detecta a comunidade, a gente vai ter que dizer pro algoritmo isso. A gente aceita que alguém participa de mais uma comunidade. Nesse caso, eu teria que participar de mais uma comunidade. Certo? E existe qual seria o número mínimo. Os algoritmos geralmente vão considerar. Eu acho que... Eu não sei se tem algum que determine especificamente o mínimo. Mas eu acho que pelo menos três. Alguma coisa assim. Tem formas de se detectar automáticamente? Olha aí. Então aí está a resposta. Eu estou ali. Eu sou aquele dino ali. Tem formas automáticas de pedir para o computador detectar comunidades? Tem. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Nesse caso, eu rodei um algoritmo que detecta comunidades exclusivas. Não pode ter nós nos dois. Certo? E aí ele me colocou na comunidade da direita. Certo? Se eu deixasse que estivesse participando das duas, aí eu já não sei qual seria o resultado. Talvez ele conseguisse achar uma comunidade aqui e outra comunidade aqui. Eu não tenho certeza. Teria que rodar. Eu não pensei nisso. Certo? Então isso se chama detecção de comunidades. E eu consigo fazer isso só olhando nós as arestas. Bom, todo esse blá, blá, blá foi por causa da topologia. Eu queria que vocês entendessem claramente toda vez que eu falar topologia, o que é topologia? Topologia para a gente virou uma coisa ultra importante. E a gente vai trabalhar o tempo todo com ela. Agora, vamos falar sobre emergência. Quem sabe o que é um comportamento emergente? é uma coisa ultra importante que a gente não estuda no colégio. O que é um comportamento emergente? Já ouviram falar disso? Alguém se arrisca? Comportamento emergente. Fala. Boa. Boa definição. O que ele falou é se você junta, o junta é coloca várias coisas para interagir entre si, emerge um comportamento que não pode ser reduzido às partes ou que é maior do que as partes. Então, vamos tentar entender o que é um comportamento emergente. Bom, isso é estudado, inclusive, na filosofia. Está certo? O comportamento, ele emerge da interação das partes. Então, se você olhar só uma parte, você não consegue concluir esse comportamento. Apenas olhando as partes e interagindo, você consegue ver emergir um comportamento. Certo? E é isso que a gente vai fazer o tempo todo com redes complexas. A gente vai detectar comportamentos que emergem. Emergem como? Bom, vamos ver alguns exemplos. Vocês já devem ter visto aqueles vídeos ou até ao vivo mesmo, aquelas revoadas de pássaros, um darel de pássaro ou de peixe junto, né? Aí você pergunta, mas pô, quem é que está comandando esse negócio? Ninguém está comandando esse negócio. Não tem um cara comandando, vem comigo aqui, todo mundo... Não, não tem. Cada pássaro vai seguir uma regra muito simples de se aproximar e se afastar do outro. Certo? E quando os pássaros começam a voar, isso emerge um comportamento do grupo. O comportamento emerge da interação. Se você pegar um pássaro sozinho e ficar, deixar o pássaro voar o dia inteiro, você não vai ver isso. Certo? A mesma coisa são os flocos de neve que quando a água congela, emerge um formato que esse formato emerge da interação das partes. Você não consegue explicar isso olhando uma molécula de água. Inclusive, esse dos pássaros é interessante porque tem um cara que em 87 escreveu um programa de computador chamado Voids que cada partezinha seguia uma regra muito... Três regras muito simples. muito simples. E ele botou isso para rodar e ele se comportava exatamente como bandos de pássaros. E ele botava o obstáculo e o bando separava e juntava. E a galera ficou impressionada. Note que aí o cara já começou a usar computador para mostrar coisas que a gente observa no mundo real. Legal. Então nós falamos o que é topologia e nós falamos o que é comportamento emergente. Agora, eu vou bater no diferencial do que é uma rede complexa. Mas antes de vocês entenderem o diferencial de uma rede complexa, eu vou ter que revisar algumas coisas porque se a gente não tiver alinhado no que a gente está vendo, vocês não vão ficar emocionados com o que eu vou falar. Certo? Eu estou imaginando que todo mundo conhece os conceitos de histograma e distribuição normal. Se não conhece, vai para casa dar uma revisada, mas eu vou fazer uma revisão a jato. o que é uma distribuição normal e o que é um histograma. Bom, o que é um histograma? Um histograma é um tipo de diagrama que se usa para mostrar no diagrama o número ou o percentual. Aqui eu vou trabalhar com o número que é o mais fácil. O número de elementos que existem para um certo valor empilhados. Certo? De forma que você consiga visualizar o que a gente chama de uma distribuição. Certo? Bom, então eu escolhi uma fotografia porque uma fotografia você visualiza claramente isso. Certo? O que eu tenho na horizontal do histograma? sempre eu tenho valores. Certo? Que a gente coloca como valores que a gente chama de discretos. A gente discretiza. Ah, mas e se não for discreto? O peso da pessoa pode, né? Eu vou escolher blocos para discretizar. O que que tem na coluna? Pode ser o número de ocorrências daquele valor. Certo? Então esse é um tipo de histograma. Certo? o número de ocorrências. Então quer dizer o seguinte, aqui está infelizmente está em qual a medida norte-americana? Em pé. Está em pé. Então por isso vocês não estão reconhecendo o número. Esse cara não tem cinco metros de altura. Ele tem cinco pés e sei lá. Então você está vendo que tem um indivíduo dessa altura, três dessa, um dessa e assim por diante. Está vendo? E A. Então note que A, a altura dela vai ser o número de indivíduos que tem para aquele valor. Certo? Quando a gente tem valores, muitas vezes a gente não quer fazer com números. A gente quer fazer com um valor normalizado. A gente vai calcular um valor máximo e mínimo e você vai ter entre aspas o percentual que você está daquele valor máximo. tá? Mas para a gente isso não importa agora. O que a gente tem que entender é imaginem isso. Todo mundo está na mesma página comigo? Bom, tem certas coisas no mundo real que quando eu faço um histograma aparece o que a gente chama de uma distribuição. Note, então hoje a gente está trabalhando com duas palavras. Topologia é uma coisa, distribuição é outra. O que é uma distribuição? É como os valores se distribuem. Certo? Essa distribuição é conhecida de vocês, não é? Como é o nome dessa distribuição? É uma gaussiana. Tá certo? Você tem que entender profundamente do fundo do coração que é uma gaussiana hoje, senão você não vai entender o que eu vou falar. Uma gaussiana. Quer dizer o seguinte, nem todos os fenômenos, e isso é muito importante vocês entenderem, mas muitos, eles se encontram numa distribuição gaussiana. Quer dizer o seguinte, tem uma galera forte que está ali no centro, no meio, certo? Uma tendência central ali do que vai ser o valor. Então a maioria das pessoas, aqui homens, isso é muito importante, é masculino isso, porque feminino a distribuição muda, certo? Vão estar nesta faixa aqui, certo? E na medida que você se afasta do centro, você vai diminuindo. É um sino, né? Beleza? Então, você vai descobrir que homens e mulheres, certo? tem distribuições gaussianas, que é esse sino aí. Eu não vou entrar em detalhes da curva de Gauss, porque não dá tempo agora, mas você só precisa entender o que ela está te mostrando. Todo mundo não consegue visualizar o que ela está te mostrando? bom, então, a gente está vendo uma distribuição normal, que é essa, o famoso sinão ali, certo? Tem um vídeo sensacional, que depois vocês devem assistir, que se chama Galton Box, né? O Galton Box, ele vai fazer uma conexão com duas coisas que eu gosto muito. A distribuição normal, e porque muitas vezes a gente usa a aleatoriedade para construir certas distribuições normais, certo? Então, o que é o Galton Box? Eu vou abrir um simulador de Galton Box aqui, vocês não precisam fazer a mesma coisa aí, tá certo? Se quiserem, abram, mas eu não quero perder tempo com isso. Isso aqui existe real também. Depois você pode ver isso no mundo real, mas, o que é o Galton Box? Deixa eu fazer um Galton Box maior, vai. Restart. Bom, basicamente, o Galton Box é o seguinte, isso existe fisicamente, depois vocês podem assistir os vídeos. São preguinhos, certo? e você vai soltando bolinhas lá de cima sempre no mesmo lugar para bater no meio do primeiro prego, certo? Quando você bate no meio, qual é a chance de você ir para a direita ou qual é a chance de você ir para a esquerda, certo? É mais ou menos na média a mesma. É a mesma coisa que jogar uma moeda, certo? Qual é a chance de ser cara ou qual é a chance de ser coroa? É aproximadamente a mesma, certo? Então, o que você vai começar a observar? Bom, se você lembra de estatística e lembra da história da cara ou coroa, se você joga várias vezes na cara, coroa, cara, coroa, a chance de dar igual o número de caras ser igual ao número de coroas é muito grande, porque na média 50% das vezes vai cair cara, 50% das vezes vai cair coroa. se ele bate no prego da direita e no prego da esquerda, bate, 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 ele vai bater aqui no meio. Então, a chance de cair aqui no meio é muito grande, certo? Para ele cair mais para fora, ele teria que bater mais para cá ou mais para cá. Para ele cair aqui na ponta, ele teria que bater várias vezes, todas as vezes nesse prego de cá e cair para cá, o que é muito raro. no final, esse Galton Box vai gerar uma distribuição normal, certo? E aí, por que eu estou mostrando o Galton Box? Eu recomendo fortemente que depois vocês assistam eu recomendo que vocês assistam fortemente esse vídeo do Átila, fortemente, é um excelente vídeo, eu diria dele, é o vídeo que eu mais gostei, que ele usa um Galton Box, isso aqui é um Galton Box, e ele vai fazer uma associação da ideia do Galton Box com distribuições normais que a gente estuda na sociedade, distribuição de renda, um monte de coisa. Porque no final, no final, é isso que eu quero que vocês entendam da curva normal, tem várias coisas que a tendência das pessoas é estar no central, certo? A chance de sair do central, que é como se eu batesse nesses preguinhos, cai, sair mais, cai mais ainda, é muito difícil você chegar na ponta. Todo mundo entendeu isso? Estamos na mesma página? Para que eu expliquei distribuição normal? Bom, primeiro vocês vão fazer uma tarefa agora. Tem que ser muito rápida. Eu quero que cada um de vocês me dê um exemplo de alguma outra coisa. Não vale dizer altura das pessoas! Não, não vale que eu seja usei, está certo? Que você acha que tem uma distribuição normal. Qualquer coisa. esse foi um exercício simples para vocês pensarem que tem várias coisas que podem ter distribuição normal. Está certo? Eu esqueci de colocar os agradecimentos da página aqui que eu tirei esses exemplos. Depois eu tenho que colocar esse agradecimento. mas então altura das pessoas por exemplo erros de medida naqueles dois vídeos que eu mostrei tem um outro vídeo que é muito interessante que foi produzido lá no museu que é esse que está à esquerda que mostra uma distribuição normal de erros de medida. Vale a pena assistir. É um experimento que você pode fazer em casa, inclusive. Pressão sanguínea das pessoas. Então vai ter uma galera que tem uma pressão ali dentro de uma faixa e tem uma galera que está aqui. número de acertos e erros num teste por exemplo. Aí isso leva a gente a pensar assim ah, então tudo o que tem no mundo é uma distribuição normal. Vamos pensar nisso agora. Eu quero que vocês entendam que é uma distribuição normal porque eu vou mostrar um negócio que não é uma distribuição normal. Não é engraçado? Não, ninguém riu, né? Tá bom. Vamos lá. Distribuição em redes. Agora as pessoas pensam assim será que quando a gente fala de redes e isso era um problema antigo e a gente olha as conexões das redes será que essas distribuições vão pensar aqui o seguinte amizades no Facebook ou números de seguidores no Instagram vocês acham que é uma distribuição normal? Agora ninguém vai dizer que é porque já zoei o negócio vocês acham que é? Seria razoável pensar que é uma distribuição normal? Tem um grupo de pessoas ali que tem mais ou menos o mesmo número de amizades depois tem uma galerinha aqui que tem um monte de amigo e tem uma galera que não tem quase nenhum amigo faz sentido não faz pensar isso? As pessoas achavam que fazia sentido pensar isso não, não faz sentido eu acho que é isso mesmo deve ser isso vamos tentar ver isso vocês vão ver agora comigo para você ver isso você vai precisar conhecer um outro conceito de grafo chamado grau o que é o grau de um grafo? é o número de conexões e aquele cara tem o número de arestas cada nó tem um grau é o número de arestas que ele tem com outros nós então C tem grau 2 D tem grau 3 A 3 B 2 Certo? Isso é o grau Tudo bem? Se as arestas fossem amizades que as pessoas têm no Facebook Certo? Seria razoável pensar que a distribuição de amizades é uma curva normal ou seja ao grau concorda comigo que é equivalente ao grau? O grau dos nós deveria ser uma distribuição normal deve ter alguns nós que tem ali vamos chutar 50 a maioria tem 50 um pouco mais e aí tem uma galera que tem muito amigo então a galera tem que falar é razoável pensar isso? É razoável? Eu acho que é eu acho que é bom bom aí a gente vai ter que entender que existem três tipos de redes a gente vai começar a diferenciar três tipos de redes agora o que eu chamo de latest o que eu chamo de handle e o que eu chamo de complex e agora vocês vão entender o que é uma rede complexa o que é um latest? um latest é uma rede que não interessa para a gente não peraí não vamos começar com complexa a gente vai começar com então a gente vai começar com um experimento de uma rede ao invés de começar com uma rede social eu poderia começar com uma rede social eu resolvi começar com uma rede de proteínas porque eu estou introduzindo um exemplo que depois vocês vão entender melhor com o Murilo lá quando eu explicar isso tá certo? proteína e proteína eu não vou explicar em detalhes o que é isso porque não é tão trivial entender? o Murilo vai explicar isso mas no nosso corpo proteínas tem um formato e uma composição que faz com que uma proteína interaja ou não com a outra certo? e essa interação vocês vão entender mais para frente vai ser fundamental para entender mudanças de coisas aí tá certo? isso é tudo que eu tenho para falar o resto o Murilo vai falar para vocês mais para frente por exemplo interação de vírus com hospedeiro e outras coisas eu não vou perder tempo mostrando isso porque vocês vão ter uma aula só sobre isso eu posso fazer um grafo de interação de proteínas? eu posso esse é um grafo homogêneo certo? o que que é o nó? é uma proteína o que que é uma aresta? é quando uma proteína interage com a outra tudo bem? é um grafo homogêneo todos os nós de todas as arestas significam a mesma coisa bom esse é um grafo do que se conhece da interação de proteínas de um fundo X lá tá? nesse momento eu não vou entrar em detalhes qual é o fundo bom então agora a gente vai olhar essa rede olhar ela tá certo? pra fazer isso vocês vão entrar no Citoscape ah vocês vão entrar agora sim todo mundo vai ter que entrar lá naquela página que eu dei o endereço lá dos dados certo? cadê ela? aqui não peraí é aqui mesmo todo mundo vai entrar naquela página dos dados tá certo? e todo mundo vai baixar esse PPI versus Random você vai baixar esse arquivo do Citoscape aqui tá? vai baixar e vai gravar em qualquer diretório que você queira da sua máquina tudo bem? tendo gravado você vai chegar aqui agora e vai dizer eu quero abrir uma sessão agora é diferente sessão é quando eu já tenho o arquivo todo preparadinho no Citoscape e eu quero abrir ele inteiro certo? eu quero abrir uma sessão certo? open section ele vai perguntar se você quer perder tudo o que você fez aqui eu quero se vocês quiserem gravar o que vocês fizeram vocês gravam tá? eu vou dar ok aqui que vai perder tudo e é que eu não me apego com as coisas sabe? eu eu vou abrir aqui o arquivo PTI versus Rando ele vai abrir um arquivo aí ele vai mudar tudo ele vai reconfigurar tudo certo? conseguiram? se vocês forem para a aba network aqui network aqui vocês vão ver que a gente tem duas redes certo? a primeira rede é a rede de PPI ou seja esta rede ela foi construída com as interações de um fundo certo? vocês estão começando a ver que a brincadeira está começando a ficar um pouco mais séria né? porque antes você começou com um grafo de oito negócios agora é você já viu né? e a gente usa do fungo porque é uma das menores que a gente tem porque se eu pegasse de um ser humano o negócio podia ficar bem pior então vamos lá aí o que vocês vão fazer? eu quero que vocês passeiem por essa rede tá certo? então você pode dar zoom é peraí deixa eu ver se eu consigo dar zoom com o pad eu só sei dar zoom com o mouse que eu faço aquela rodinha para frente e para trás mas com o pad eu não sei como é que dá zoom hã? eu faço assim? eu estou fazendo assim no meu não está funcionando não é que talvez só funcionem no Windows esse negócio agora funcionou agora peraí é às vezes funciona às vezes não sei lá eu vou fazer uma coisa mais fácil eu vou botar o mouse nessa máquina então eu quero que vocês explorem esse gráfico aqui entre aqui dá uma olhada no jeitão dele por enquanto é só visual no jeitão o que está aparecendo aqui para vocês visualmente no jeitão está vendo que tem um emaranhado aqui ali tem umas partes mais soltas na real se eu olhasse uma rede social eu ia ver a mesma coisa uau que bonito isso agora vamos pegar o segundo o segundo é o que eu chamo de uma rede aleatória daqui a pouco a gente vai entender como ela foi feita certo eu quero que vocês olhem ela de perto olhem ela de perto o que está aparecendo uma grande maçaroca vocês não estão conseguindo vocês estão conseguindo ver aqueles clusters que a gente viu antes não né então agora vamos entender o que está acontecendo aqui certo uma pergunta que se faziam será que as redes elas têm comportamentos que a gente poderia falar random like é que nem a distribuição normal que a gente fez com o Galton Box será que a gente poderia por exemplo atribuir aleatoriamente arestas porque vamos imaginar que as amizades entre as pessoas fossem uma rede de uma distribuição normal certo eu consigo simular isso aleatoriamente consigo fazer uma aproximação como imagina que eu tenho um monte de nó certo e que eu resolvo distribuir arestas para esses nós certo tudo bem sei lá o triplo de arestas em relação ao número de nós alguma coisa assim o que eu acho que vai acontecer no final a maioria dos nós vai receber mais ou menos o mesmo número de arestas concorda vai ficar ali no meio do galto da curva concorda vai receber ali umas três vai ter uma galera que vai receber um pouco mais vai ter uma galera que vai receber um pouco menos e vai ter um cara que vai receber muito mais difícil e um cara que vai receber pouco mais difícil vai ser uma distribuição normal é isso que se esperaria certo e é isso que vocês viram e ela não se parece com a distribuição então aquela rede que vocês viram que eu chamo de randall eu odeio um algoritmo que foi pegando dois nós e ela foi escolhendo dois nós aleatoriamente e atribuindo arestas e não saiu a rede do jeito das proteínas então não sairia igual a uma rede complexa então vamos tentar entender o que aconteceu aqui antes de chegar na rede complexa eu quero falar a diferença entre latest e random certo então vamos lá o que é um latest latest é o tipo de rede que não nos interessa são redes cuja construção em todos os elementos é regular está certo então sei lá se você pegar um grafeno você vai ver lá que as moléculas grafeno são sempre ligadas iguais por que isso não interessa pra gente porque não tem nada pra gente explorar aqui você já sabe o que você está vendo aqui não tem mais nada isso é um latest isso não nos interessa certo o que se acreditava no passado é que redes que não fossem latest elas eram random certo então é as redes aleatórias elas foram amplamente estudadas os gráficos aleatórios certo foram amplamente estudados Erdos que é um matemático super famoso estudou esse tipo de coisa é e aí você tem lá o algoritmo né de criar uma rede aleatória você vai pegar dois nós e vai ter uma probabilidade de eles serem amigos e vai fazendo certo o que vocês vão descobrir é que é você vai olhar então agora a distribuição dos nós certo será que eu posso fazer um histograma do grau lembra o grau dos nós bom posso vamos voltar para o nosso sitoscape tá aqui embaixo eu acho que espero que esteja aparecendo para vocês node degree distribution tá aparecendo se vocês clicarem esse na aleatória começa com a aleatória porque a outra vai ter que ser tchaná surpresa o que vocês estão vendo aqui um histograma de distribuição certo é a maioria dos nós eu acho que é porque eu pedi para distribuir sei lá 15 ou 19 não lembro quantos foi você está vendo que a maioria dos nós receberam mais ou menos o mesmo número de conexões então tem uma galera ali no meio que recebeu porque é o esperado se você está distribuindo oratoriamente certo e teve uma galera que recebeu mais e uma galera que recebeu menos no recente de vice distribui tudo bem e antigamente se esperava que uma rede social uma rede de interação de proteínas ela fosse mais ou menos do mesmo jeito ia ter umas proteínas ali que interagiam ali mais ou menos entre um certo padrão depois ia ter umas que interagem mais tudo bem vamos rodar o gráfico agora na proteína então a gente vai mudar para a proteína certo e vai pedir a distribuição normal ou desculpa a distribuição normal não o histograma da distribuição uau agora é o matrix pá a primeira vez que isso foi visto e o cara que é o chananan nessa área se chama barabase a primeira vez que o cara disse caramba tem alguma coisa aqui que é diferente de tudo peraí o que você está me dizendo aqui é vamos interpretar esse negócio o que é isso o que você está me dizendo tem pouquinhos nós que tem uma porrada de conexão pouquíssimas e isso vai caindo num logaritmo aqui e a grandissíssima maioria tem poucas ou quase nenhuma conexão certo tá bem eu não entendo porcaria nenhuma de proteína isso não está me dizendo nada não é só proteína rede social é exatamente assim mas é só rede social os neurônios do cérebro humano são exatamente assim mas é só neurônio do cérebro humano a rede de aeroportos do mundo é exatamente é só a rede de aeroportos do mundo as redes complexas são assim scale free network que é o que a gente vai ver agora ela perguntou tem um nome então isso aqui mostrando uma randomização tá certo é e essa é mostrando a rede complexa isso é que você perguntou scale free property o que é uma scale free property é a distribuição das arestas que nós encontramos em redes complexas cara mas por que a gente vai descobrindo que existe uma razão para essas redes serem assim sistemas vivos tem uma tendência a construir redes desse tipo e tem razões para isso e eu vou mostrar as razões de robustez de acesso muito rápido de várias coisas que eu vou mostrar para vocês então redes complexas tem uma distribuição power law note geralmente essas redes elas estão associadas a coisas vivas o que eu chamo associado a coisas vivas ou coisas ou redes formadas por coisas vivas ou feitas por seres humanos que são seres vivos ah mas a rede aeroportos são coisas vivas são porque foram os seres humanos que projetaram as redes aeroportos do mundo então geralmente essas redes toda rede tem uma distribuição power law não você tem que testar antes é a mesma coisa da distribuição normal está certo então uma rede livre de escala que a gente chama ela segue essa power law tá a internet é uma rede livre de escalas e a descoberta disso tá o entendimento disso é o que gerou a google tá depois vocês vão entender por que tá é então na internet você tem nós que tem ou páginas se você pegar a ligação entre as páginas da internet é uma rede assim tá então aquelas redes que a gente falou ah movie actor collaboration já provaram que é uma rede complexa co-authorship em physics já provaram que é uma rede complexa co-authorship em neuroscience internet e aí você vai descobrindo milhões de coisas os neurônios do cérebro humano tá então ela tem essa distribuição né como isso acontece bom isso é o randômico certo e se você olhar o que tem no PPI original você vai começar a descobrir um outro efeito que é a formação de comunidades então toda a rede complexa vai ter o que a gente chama de um clustering coefficient ela não é conectada igual para todos você tem clusters certo e daí uma coisa revolucionária que alguns de vocês já devem ter ouvido falar são os seis graus de separação que foi um experimento feito em mil quer dizer em 1929 ele foi imaginado por um escritor em 1967 ele foi feito pelo Stanley Milgram e a ideia é a seguinte eu vou te dar uma carta certo e eu quero que você faça essa carta chegar a uma pessoa que remota que dificilmente você conhece tá certo sei lá eu quero que você faça essa carta chegar ao Dalai Lama ah mas eu não tenho nenhum contato com o Dalai Lama tudo bem o que você vai fazer você vai escolher uma pessoa da sua rede que você é amigo que você conhece e vai convidar essa pessoa você diz podia arranjar alguém para entregar essa carta para o Dalai Lama não é mandar pelo correio entregar a carta para o Dalai Lama mas das pessoas que você conhece você vai tentar achar que você acha que mais sei lá aí ele vai entregar para essa pessoa essa pessoa vai procurar alguém e assim vai quantas nós quantas qual a separação de você da Dalai Lama então esse experimento foi feito e as pessoas tinham que fazer exatamente isso elas recebiam a carta com as instruções e tinham que seguir desse jeito e eles descobriram que o maior número de envios de separação o maior não mas o médio vamos chamar assim era 6 pô com 6 níveis eu chego no Dalai Lama a terra tem bilhões de habitantes como é que é possível isso é possível por causa que quando uma rede é complexa ela tem um fenômeno chamado small world o grau de separação de duas coisas é sempre um número pequeno se você comparar com o número da rede pequeno que eu estou falando às vezes está na casa das dezenas certo é pequeno esse mesmo número foi confirmado no facebook se você pegar friendship o grau de separação de duas pessoas no facebook se você tentar pegar qualquer pessoa do facebook e qualquer pessoa do facebook você chegava eu acho que chegou a ser menos do que 6 menos que 6 conexões você chegava qualquer pessoa por relações de amizade certo e isso é o small world então aqui está o experimento do Milgram na época o Milgram porque note tudo isso que eu estou mostrando para vocês você fala pô André mas isso é recente da década de 90 o cara fez esse experimento na década de 60 é porque cada um foi descobrindo uma coisa e aí o Barabase que é o cara ele juntou tudo isso em um único arcabouço para entender essas redes está certo então basicamente o que a gente entende é que o número de intermediários então você imagina o seguinte o cérebro é uma rede complexa apesar de a gente ter 4 milhões de conexões o número de conexões chegar de um neurônio para outro neurônio é pequeno e precisa ser pequeno porque o pensamento tem que ir muito rápido bom eu não vou mostrar esse detalhe clustering coefficient eu estou passando tudo muito rápido porque a próxima aula a gente vai olhar em detalhes a formulação a conta como é que faz como é que acha como é que calcula certo então hoje eu estou mostrando bem o que é clustering coefficient o clustering coefficient é um coeficiente que mede o quanto uma rede ela é formada de clusters certo como é que eu meço isso eu comparo com uma rede aleatória uma rede aleatória não tem clusters todo mundo tem a mesma chance de se conectar com todo mundo certo se eu pegar uma rede que eu tenho e comparar o número de conexões mas como é que eu comparo comparo como é imagina que eu tenho um negócio que eu vou chamar de cluster que é esse cara aqui o número de conexões entre eles é maior do que o esperado aleatoriamente e o número de conexões deles com quem está fora do grupo é menor do que o esperado aleatoriamente é isso que a gente chama de cluster e coeficiente de uma forma informal então eu consigo calcular e aí tem um trabalho clássico de 2015 não eu acho que foi anterior a isso eu acho que esse artigo fala desse experimento mas é anterior chama Zachary Karate Club que o cara analisou as relações de amizade ou de conhecimento entre membros de um clube de karatê em um belo dia esse clube se separou em dois e o cara estimou sem saber quem iria para um clube quem iria para o outro só olhando a topologia da rede agora vocês sabem o que é topologia ele não sabe quem é a pessoa ele não sabe se é um cara legal se não é se luta mais karatê se luta menos ele não sabe ele só olhou os nós esse grafo é homogêneo e as arestas e ele disse essa galera vai para um clube essa galera vai para o outro e a predição dele se não foi exatamente o que aconteceu foi muito próximo do que aconteceu no mundo real então ele começou a dizer não peraí então quer dizer que só olhando as conexões de uma rede eu consigo encontrar os clusters sim as redes complexas elas tem o que a gente chama de clustering coefficient se você imaginar que esse clustering coefficient se todo mundo tivesse ligado seria o máximo de clustering se você está minimamente ligado é o mínimo de clustering então esse é um clustering zero esse é um qualquer coisa aí no meio define o clustering coefficient de subgrupos certo então o que acontece a gente observa aqui nas redes complexas vou pular essa conta você vai fazer uma conta que é como se fosse a média entre aspas estou simplificando aqui de clustering coeficiente da sua rede certo e você vai perceber que esse clustering coeficiente é muito maior do que o aleatório toda rede complexa tem um bom clustering coeficiente está certo então por exemplo se você olhar o clustering coeficiente de uma rede aleatória é praticamente zero o clustering coeficiente do ppi é esse número aí está certo então aí se você quiser ver um small world certo a distância de chegar de um nó para o outro tá aqui está falando quatro mil eu não sei se é quatro quatro mil ou é quatro né não deveria ser quatro mil deveria ser quatro eu tenho que confirmar essa conta que eu acho que esse ponto é o ponto é o ponto da parte fracionária aqui nessa rede não tem tanta diferença né esse aqui é 5.3 ali é 4.2 de chegar de um nó para o outro mas tem rede que você vai ter diferenças maiores o que que é o small world o small world é essa ideia de que você consegue muito rapidamente sair de um nó para o outro e teve gente que só estudou isso e o que que o cara entendeu o cara entendeu o seguinte se eu tivesse um latest lembra do latest que eu falei que não interessa para a gente vou imaginar que eu tenho um milhão de nós e você resolve arrumar um latest não cada um vai ficar ligado a 5 amiguinhos tudo bem aí você vai fazer um latest com um milhão de nós aí você quer sair de um nó que está num lugar da rede e ir para outro pode ser que você tenha que passar por 100 mil nós para chegar no outro porque num latest concorda comigo talvez então o latest no final das contas acaba sendo a maior distância praticamente pense isso aqui é como se eu pegasse esses nós e fizesse um latest entre eles eu quero sair daqui para cá eu tenho que passar por aqui para cá até chegar aqui não tem caminho curto aí teve uma galera que estudou e se eu criar caminhos aleatórios a aleatoriedade gera caminhos mais curtos que vai pular de um lugar para o outro que vai me beneficiar então você viu que o aleatório pode gerar até uma distância pequena também mas o que a gente chama de small world que a rede complexa ela não é aleatória mas ela não é um latest então ela tem benefícios de small world de ser caminhos curtos certo então aqui é a comparação o latest sempre vai fazer com que você tenha que pegar caminhos longos um small world pode gerar essas arestas aqui tudo isso que eu estou mostrando para vocês vai depois virar um monte de coisa aqui ele está mostrando todo um estudo que foi feito mostrando o tamanho dos caminhos é isso ah é assim isso aqui é uma comparação do clustering coefficient com o tamanho do caminho né entre dois nós então você vê que ele se vai aumentando o clustering coefficient você vai reduzindo o tamanho dos caminhos quando você tem cluster isso é óbvio gente se você pensar no mundo real por que que aeroporto é uma rede complexa tá certo porque ele tem um conceito que a gente vai chamar de hub tem aeroportos ah você vai para os Estados Unidos ele vai para um aeroporto hub nos Estados Unidos dependendo da companhia aérea é um lá e dali ele vai para um outro aeroporto tá certo então isso é é uma rede complexa porque você vai ter uma agregação em torno daquele você vai ter uns clusters ali em torno daqueles aeroportos e você vai diminuir as distâncias fazendo isso certo bom daí tem outros comportamentos interessantes tá certo existe uma coisa que é o seguinte que é um efeito disso aqui eu já vou terminar nesse ponto aqui eu falei para vocês que o grau de distribuição é grande e existe uma razão para isso tá eu quero que vocês imaginem essa rede certo de pessoas eu não sei nada sobre essas pessoas então eu vou ignorar quem são elas o caráter o que é eu vou ignorar tudo isso tá certo eu só vou olhar os nós e as relações eu só vou olhar a topologia se eu só olhar a topologia quem vocês acham que é a pessoa mais provável que esse zumbi vai fazer amizade ninguém aqui tem mais conexões você tá supondo sim sim se essa rede fosse uma rede randômica a probabilidade de fazer com qualquer um desse seria a mesma concorda é 1 sobre 4 como ela não é aleatória existe um efeito chamado reach gets richer o que é o reach gets richer cada nó vai ter uma chance diferente e na verdade quanto maior peraí deixa eu quanto maior a conectividade desse nó e depois eu vou mostrar que tem uma coisa mais sofisticada ainda do que o grau que é é uma centralidade mas é meio parecida com o grau quanto mais conectado o nó tá mais provável que esse cara se conecte a esse e é isso que gera aquela distribuição é exatamente isso que gera a scale free porque quanto mais o cara tem conexão mais chance ele tem de se conectar mais que ele vai se conectar mais e a gente chama reach gets richer o cara que é rico tem mais chance de ficar mais rico do que o cara que tem menos certo é o princípio esse é um princípio social que todo mundo conhece né exatamente exatamente ele vai indicar você a rede vai indicar você seguir aqueles que tem mais aí você vai dizer mas isso é um algoritmo é verdade o algoritmo de machine learning tá ajudando isso mas mesmo na época que não tinha é às vezes você não conhece ninguém você diz ah eu vou pegar aquele ator que eu vi na televisão e vou seguir ele né então isso existe esse efeito existe certo você tá vendo que apesar da biologia não é só biologia em redes sociais você também consegue aplicar tá vendo isso é o power law certo bom depois eu vou mostrar hoje não mas eu vou mostrar pra vocês que tudo isso gerou o que a gente chama de network science que vai ser o assunto da próxima aula tudo que a gente consegue descobrir na rede por causa disso beleza galera abração aí fala lei de bem forte bem forte é ela 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 explica matematicamente a gente a gente a gente a amizade com três pessoas com três pessoas ah é é uma foto A gente vai colocar o outro lado. A gente vai falar.